Olá a todos, muito bom dia, são 11 horas e 15 minutos pela nossa querida Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. Agradecemos mais uma vez pela sua audiência, tanto você, amigo telespectador da capital, a nossa cidade de Manaus, como também a você do interior, são mais de 22 municípios que estão antenados agora no programa Exige os Seus Direitos. Hoje uma quinta-feira, 26 de novembro, já estamos chegando ao final do mês, aí vem dezembro, já começam aquelas festas de compraternização, aí vem o Natal, o Ano Novo e tudo se faz novo em um novo ano. Então a gente espera, assim, realmente poder finalizar esse ano de 2015 ainda com muito trabalho, se assim o nosso bom Deus permitir, porque é esse o objetivo principal de estarmos aqui na apresentação, na produção, toda a equipe do programa Exige os Seus Direitos. Está à disposição dos nossos telespectadores, das pessoas, dos consumidores, que precisam e necessitam de uma voz e vez, e é por isso que estamos aqui. Portanto, muito obrigado mesmo. E olha, nesta quinta-feira você vai conferir uma matéria que a produção muito bem preparou para ver o que é o descaso, principalmente, da nossa cidade no geral. Você vê as pessoas que não têm nenhuma deficiência, já têm uma dificuldade de locomoção. Agora você imagina um deficiente. Você vai conhecer a história de uma senhora de 64 anos, ela é deficiente visual e sofre muito quando se anda em Manaus. Convidamos Maria para um desafio, sair às ruas de Manaus. É muito difícil porque nas ruas de Manaus não tem calçada, como já falei. As calçadas aqui, por exemplo, aqui não tem calçada, não existe no Monte Sião. Nem eu não vou ter, nem eu vou ver. Muito bem, você vai aqui no nosso Rota do Consumidor, vai conferir mais uma matéria. Um cidadão que procurou uma assistência técnica, teve muitos problemas com essa assistência técnica, mas hoje nós vamos ver o desfecho dessa história. Luiz conta como tudo aconteceu. O problema no motor, não estava gelando, estava escalando, aí quando eu cheguei de noite, estava descongelado. Você retinha essa geladeira há quanto tempo? Por incrível que pareça, Manaus registra por dia uma média de 150 casos de violência contra a mulher. E na maioria desses casos, na maioria absoluta, agressões físicas e verbais, feita inclusive pelo seu próprio companheiro, pelo seu próprio marido. Os detalhes dessa matéria e de outras, a gente confere no Exílio e Seus Direitos, nesta quinta-feira, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, são 11 horas e 16 minutos. A história de hoje, do nosso Procura-se, é da dona Francisca do Rosário de Oliveira, uma senhora que tem 56 anos de idade. Ela é natural do nosso querido município de Novo Aripuanã, aqui no interior do estado do Amazonas. E atualmente ela mora em Cojubim, que fica no estado de Rondônia, faz fronteira aqui com o nosso Amazonas. A Francisca do Rosário, ela nunca morou em Manaus, ela passou aqui na capital quando ela ainda era criança, mas bem criança mesmo, ali pelos seus 5, 6 anos de idade. E foi para Rondônia, perdeu completamente todo o contato com alguns parentes, e é por isso que ela gravou uma matéria muito interessante, conversou com o nosso repórter Oliver, para tentarmos aqui no programa fazer mais um grande reencontro. Olha, ela está à procura de parentes e amigos que não mantém contato há 50 anos. Ela era criança de 6 anos de idade na época, né? Ela deseja reencontrar o seu irmão, o João Luiz Gomes, os padrinhos também, o Ofrânio Pereira Filho, e outros, né, amigos e parentes. A Francisca, ela sente muita saudade dos parentes e amigos, e é por isso que ela viu no programa Exija Seus Direitos, essa esperança, tantos e tantos sonhos que nós conseguimos realizar, reencontros aqui, graças a Deus, com a ajuda de Deus e a sua ajuda, então ela nunca perdeu essa esperança. E é por isso que ela conversou com o nosso repórter Oliver, e eu convido você para conhecer um pouco mais dessa história, e juntos tentarmos realizar mais um grande reencontro. Vamos ver. Francisca era apenas uma criança quando passou por Manaus, com destino ao estado de Rondônia. Olha, a época que eu passei por aqui, assim, tinha um porto só, né, tinha um hotel, uma igreja, eram eram pequenas, né, era pequeno Manaus, hoje não. Hoje está muito grande, muito lindo, muito prédio, os portos, tem vários portos, né, vários navios muito lindos, eu fiquei apaixonada, tem muito, muito, muito sorte para levar para minhas netas, meus filhos. Ela tem razão, muita coisa mudou, afinal de contas, há 50 anos, Francisca não pisava no Amazonas. Com isso, aproveitou a oportunidade para retornar às suas raízes no mês de aniversário da capital amazonense. Meus parabéns, né, a toda, né, a população de Manaus, né, e que as autoridades, né, de Manaus, eu continuei trabalhando, iguais, trabalhando para fazer essa, essa cidade muito linda, né, essa capital linda, igual, tá, maravilhosa, né, e eu amei Manaus. Mas Francisca não veio ao Amazonas por acaso. Estou aqui à procura, né, do meu irmão, que há muitos anos, né, ficou no Serengau, que eu não recordo nem o nome, e eu sou filha de Maria Joana, morte, e Francisco Perira, de Julivira. A fotografia, tirada ao lado de sua mãe, já falecida, Francisca guarda as sete chaves. É minha mãe, e eu, o dia do meu batizado aqui, o último ano que nós... A lembrança boa que você guarda. É, essa é a lembrança que eu tenho. Você tinha quantos anos? Aqui eu tinha cinco anos. Francisca, do Rosário de Oliveira, tem 56 anos de idade. É natural de novo a Ripuanã, interior do Amazonas. Atualmente, ela reside com o marido e os cinco filhos, na cidade de Cojubi, em Rondônia. Falar do passado, é algo que mexe com o emocional de Francisca. Nossa, meu Deus, me ajude, meu pai. Eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto saudade do meu irmão. Meu irmão me carregava no colo, eu era até atrás dele. Minha mãe queria sair, me bater, e ele saia correndo comigo. Já são 50 anos de saudade dos parentes e amigos. O desejo de Francisca, é reencontrar seu irmão, João Luiz Gomes. Os padrinhos, e ao Frânio Pereira Filho, herdeiro do Seringal Oxi, onde seu Francisco Pereira de Oliveira, pai de Francisca, já falecido, trabalhava. Se alguém que estiver assistindo agora, conhecer, né, meu irmão João Luiz, João Luiz Mota Gomes, e meus padrinhos, e seu Frânio, por favor, entre em contato conosco, e eu vou ficar aqui até encontrar. Se Deus quiser, eu sei que vai, que vai, vamos conseguir, se Deus quiser. Bem, essa história da Dona Francesca, uma história realmente civil ali, você que acompanhou a matéria, apesar da alegria, do entusiasmo em rever Manaus, quando saiu daqui ainda criança, com 5 anos de idade, abismada com o crescimento aqui da capital, mas a tristeza agregada a isso também, pela falta que faz a mãe já falecida, mas o parentesco em geral, como seu irmão, padrinhos e amigos. E a gente faz aqui o que todos os dias Deus nos permite, é abrir o espaço, contar a história, e pedir a Deus e aos nossos telespectadores, que nos ajude a realizar mais um grande sonho, mais esse reencontro. E eu tenho certeza absoluta, que com muita fé, com muita esperança, e com muita força de vontade, a gente possa realizar mais um grande reencontro. Você vê que 50 anos atrás, ou seja, era uma criança, ela foi crescendo, ela não teve esse contato com a família, 50, 40, 30 anos atrás, não tínhamos tanta tecnologia como o sistema hoje, ou seja, na época, agora é mais fácil você entrar em uma rede social, você procurar uma pessoa pelo sobrenome. Então, é um trabalho assim, bem dificultoso, mas com muita fé, com muita força de vontade, a gente acredita que possamos realizar mais esse grande sonho, e esse reencontro. E para isso, a gente conta mais uma vez, com a sua participação. Portanto, se você tiver alguma informação, por gentileza, entre em contato aqui com a produção do programa, e quem sabe a gente possa trazer essa alegria, não é verdade? no coração dessa senhora. 11 horas e 22 minutos, 11 horas e 22 minutos, olha, nós vamos ver uma história que, sabe, nos deixa muito triste mesmo, é uma história de uma senhora de 64 anos, e ela, claro, se confunde com a história de muita gente, mas muitas pessoas. Ela é deficiente visual, ela foi perdendo a sua visão, ainda como criança, e ela tem, assim, sérias dificuldades. Ela, inclusive, tem cinco filhos, mas ela mora sozinha, ela mora no bairro Moticião, e dessas dificuldades, das piores que ela sente, que ela sofre, quando ela tem que ir à rua. Porque aí ela precisa andar nas calçadas, e aí a gente se pergunta, que calçadas? Que situação das calçadas? Ruas, quando precisa pegar o ônibus, é uma série de dificuldades, que realmente confunde, como a de muitas e muitas pessoas. Eu quero convidar você, para a gente conhecer um pouco mais, a história dessa senhora, que tem essa deficiência visual, e que viva também de um apelo, para toda a sociedade. Confira. Ela esbanja simpatia, e felicidade. Eu sempre fui alegre, eu tenho momentos de injúria, quando eu vejo uma coisa, que não é para fazer. Quando é para fazer, eu fico injuriada, eu fico suta, eu fico tudo. Como é que você acorda, já disposta? Acordo disposta, eu faço uma educação pela manhã, pai nosso, agradeço a Deus pelo dia, pelos famintos, pelos abrigados, pelos nus, pelos que não tem casa, pelos presos, pelos que estão no hospital, tudo eu oro, para todo dia de manhã. Sorrir faz bem. Faz bem a saúde, e ninguém envelhece, a gente fica pele feia. Maria, Maria do perpétuo socorro, tem 64 anos de idade, nem parece. Na cozinha, ela faz de tudo um pouco, trabalha também como artesã, e adora praticar esportes. Corrida pedestre, e natação, são os esportes preferidos, da Maria. Inclusive, olha assim, olha aqui, essa medalha, o que significa? Significa importante, porque Amazonas, é coisa importante, a gente participar de uma natação, tendo ótimos professores, o estado do Amazonas é rico, e a terra. Nós temos muitos atletas maravilhosos, jovens, é porque eu estou velha, tenho a idade, mas eu não sou capaz de fazer tudo isso. Então, essa medalha aqui, você ganhou a natação, bicampeonato? Bicampeonato de natação. Como é que você conseguiu essa façanha? Rapaz, isso é do meu jeito, todo esse jeito, porque eu já nadava, quando era pequena, menor, e só raiando na praia. Você treina todos os dias? Todos os sábados, meu treino. Final de semana? Final de semana. Ela não para um só instante. Por trás desses óculos escuros, se esconde uma miopia aguda, doença que sigo Maria, ainda criança. Apesar da deficiência visual, ela se vira como pode. Adora criar animais, e é defensora da natureza. Porque olha, tudo que Deus faz, a gente tem que conservar. Deus fez os peixes, para conservar a água limpa. Deus fez as árvores, os bichinhos da mata, para não mexer nos bichinhos da mata. As pessoas têm inveja, porque não pode arrancar a madeira, aí a gente vai e faz isso com a mata, porque o certo é tirar a madeira que já está no chão, caída, que é madeira boa. Madeira boa para fazer móvel, qualquer coisa. Não derrubar a natureza, é crime. Ainda vai para o inferno quando morre. E essas queimadas que têm acontecido ultimamente? Tem ódio, ódio, Deus me defenda, para os credos. É uma coisa que não... Manaus é só fumaça. Só, isso não pode existir. Convidamos Maria para um desafio, sair às ruas de Manaus. É muito difícil, porque nas ruas de Manaus não tem calçada, como já falei. As calçadas aqui, primeiro, aqui não tem calçada, não existe no monte de cião. Nem eu não vou ter, não vou haver. Então, é uma localidade muito difícil, e o prefeito devia olhar mais o nosso lado também, né, os idosos, as crianças, as vezes que caem. Eu conheci uma mulher que ela caiu sobre a cerâmica e que colocaram, que ela disse que é próprio colocar a cerâmica. Como colocam cerâmica? Como é que o senhor teima, né? Caminhar pelas ruas é conviver com o perigo. O risco de ser atropelada pelos veículos é iminente. Nas calçadas, a situação piora ainda mais. Maria precisou tirar as sandálias para se prevenir de um possível tombo. Então, eu prefiro ir pela pista mesmo. Cerâmica na calçada? Cerâmica na calçada, mas eu acho que é proibido. Como tem que eu escutar de Manaus, tudo tem quase que isso, eu sou aqui, não. É em tudo que a cidade de Manaus que eu tenho. A gente tem que respeitar um idó, um deficiência visual que não é fácil ser cego. Não é fácil ser cego. Nervosa e indignada com a situação em sua cidade, como forma de desabafo, a personagem de nossa reportagem resolve soltar a voz. Como diz o ditado, quem canta os males espanta. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não entende, mas você não merece tanta dor. Olha, essa é uma história, você vê a história dessa mulher, apesar de todo sofrimento, ela tem essa deficiência visual, mas uma pessoa muito alegre, muito feliz. É uma pessoa que confia muito em Deus, graças a Deus, é temente a Deus, ela fala nisso, mas é uma cidadã, é uma cidadã que sofre, como muitas e muitos também que sofrem. Não é só Manaus, infelizmente as pessoas não têm mais nenhum direito de ir e vir. O direito dessa senhora deficiente visual, o seu direito de ir e vir, muitas vezes é usurpado, sabe, realmente, porque não tem condições de ela poder fazer uma travessia, poder andar inclusive nas calçadas. Quando tem calçada, você viu a dificuldade, você está vendo nas imagens aí como é que é. Infelizmente, infelizmente, e isso não é de agora, mas isso é de muitos e muitos tempos, sabe, infelizmente, o que nós podemos fazer aqui é um apelo, é um apelo sim aos nossos governantes, é um apelo sim à própria sociedade, principalmente você que quer cuidar com zelo, quer cuidar da sua calçada, mas você também tem que fazer de uma forma que você possa não tirar o direito de uma pessoa. Muitas das vezes, como você viu aí no caso, principalmente cadeirante, tem que andar no meio da rua porque não tem como andar nas calçadas. As calçadas são todas uniformes, é uma alta, é uma baixa, é cheio de buraco, quando tem? E aí você vai ter que ir para a rua, e aí é o risco eminente de você ser atropelado realmente pelo carro. E você vê, são várias dificuldades, seja na calçada, seja nas ruas, é esgoto a céu aberto, o transporte não coopera, é uma dificuldade atrás da outra que infelizmente pessoas comuns já sofrem, imagine uma cidadã como essa que tem a deficiência visual. Então a gente também pediu, inclusive quero agradecer ao Oliver, que fez, apesar de ser uma matéria de denúncia, mas fez uma matéria bem animada, bem alegre, mostrando o lado dessa senhora que é feliz e que ela só quer ter o seu direito de poder andar como uma cidadã comum. Apenas isso, que infelizmente, muitas das vezes, ela tem esse direito tirado, porque não é respeitada. Então fica o nosso apelo e fica aqui o nosso alerta. Olha, já são 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 30 minutos, nós vamos em intervalo comercial, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente retorna. Muito bem, estamos de volta já 11 horas e 31 minutos, a você que está nos acompanhando, meu muito obrigado, exija seus direitos aqui pela nossa Band Amazonas, nesta quinta-feira, 11 horas e 31 minutos, ao vivo pra você. Olha, você que acompanha aqui o programa Exija Seus Direitos, você deve estar lembrado agora, vamos fochar aqui um assunto, vamos trazer na memória um assunto, a história do industriário, do Luiz Carlos Neves, Travassos. Ele procurou o programa, isso no mês de maio ainda, sabe, já é uma situação que vem há algum tempo. Ele procurou, teve um problema na sua geladeira, apresentou um problema, fez o que teria que fazer, procurou uma assistência técnica, foi constatado que precisaria mudar o motor, pagou, na época, 350 reais, o AMED 350 reais, foi lhe dado a garantia de seis meses, que era a garantia correta, só que no meio dessa garantia, ou seja, com três meses, a geladeira voltou a pifar, e aí começou aquela ida e vida lá na assistência técnica, e infelizmente, infelizmente, na época, ele não conseguiu resolver o problema, o dono da assistência técnica, simplesmente evaporou-se, sumiu, sumiu, ele veio até o programa, nós levamos essa matéria ao ar, vamos procurar o dono dessa assistência técnica, e eu falei aqui no programa que nós não íamos descansar, enquanto não resolvêssemos esse caso, parece-me que agora vamos ter um desfecho, os detalhes na matéria, confira. A geladeira do industriário Luiz Carlos parou de funcionar no mês de maio desse ano, imediatamente, ele chamou um técnico, que resolveu o problema, o motor que havia queimado, foi substituído por outro novo, com garantia de seis meses, Luiz Carlos pagou 350 reais pelo serviço, até aí, tudo bem, mas com três meses de uso, o motor deixou novamente o industriário na mão, e aí, o técnico dessa vez, você já deve até imaginar, só enrolou, revoltado com a situação, Luiz Carlos chamou a nossa reportagem, nós vemos até a rua São João, no bairro da Compensa 2, na zona oeste de Manaus, para mais uma ação em defesa do consumidor, estou chegando aqui na casa do Luiz Carlos, ele trabalha como industriário, dá licença aqui, Luiz, estamos chegando, ele já está aqui aguardando a nossa equipe de reportagem, tudo bem Luiz? tudo bom. O que está acontecendo por aqui? Eu soubeu uma geladeira que deu problema aí, o cara está me enrolando aí, não quer ajeitar, ele mandou procurar meus direitos, eu estou procurando. Luiz, conta, como tudo aconteceu. Deu problema no motor, não estava gelando, estava instalando, aí quando eu cheguei de noite, estava descongelado. Você retinha essa geladeira há quanto tempo? Já fazia três anos já. Você estava fora do prazo de garantia da loja, né? Aí eu contratei, foi a tarde um cara e contratei ele, ele disse que veio aqui, viu, eu sou a mente, disse que era o motor, ele tirou e tinha um novo lá, né? Ele disse que ia trazer para a barra de R$50, o serviço instalando o motor com gás e deixando funcionando, aí foi isso que aconteceu, funcionou tudo de uma vez, menos de quatro meses deu problema. O serviço foi realizado no mês de maio desse ano? Isso, no mês de maio. Aí o técnico deu a garantia de? Seis meses. E aí, em setembro, agora já oito, olha a coisa, não tem problema. Eu fiquei atrás dele, ele começou a ter dificuldade, me enrolando, dizendo que uma hora vinha, uma hora vinha e nada. E eu chegando, estava esperando ele, e nada de vinho. Ficar sem geladeira, no calor, que faz em Manaus? É mais que um criança em casa, não é brincadeira, né? Aí foi preciso tirar outro. Diante dos prejuízos e da falta de compromisso da empresa de refrigeração, o consumidor quer uma solução para o impasse. Você acompanha a gente até lá? Sim, por favor. Só conseguimos contato com o proprietário por telefone e se comprometeu resolver o caso em quatro dias, mas não cumpriu e simplesmente desapareceu do mapa. Nós estamos de volta à casa do Luiz Carlos, que não é o Luiz Carlos do Raça Negro, cantor, mas sim o consumidor que procurou o nosso programa porque estava passando por uma situação desagradável, mas agora, graças a Deus, Luiz Carlos, mostra pra gente que está aqui o dinheiro, a importância que você pagou pelo conserto da geladeira que infelizmente o prestador de serviço não cumpriu e realizou aqui a devolução. Isso, devolveu o dinheiro, ele estuvo com dificuldade, mas devolveu, agora vou procurar outro para arrumar de ela. Vocês que estão passando por uma situação que nem a minha, no meu caso, um programa que procura exigir seus direitos que com certeza vão resolver o caso de vocês. Obrigado então, Luiz Carlos. É mais um caso resolvido. Aqui, no programa Exija Seus Direitos. Caso Resolvido. Muito bem, olha, menos mal, parece que o rapaz que não teve competência para arrumar e fazer um serviço realmente que venha agradar o consumidor, mas pelo menos ele teve ali a consciência de devolver o dinheiro. Menos mal, mas teve todo aquele transtorno que o rapaz aí, o Luiz Carlos, teve que passar por muitos e muitos meses. Eu falei aqui, acho que uma semana retrasada sobre esse caso e que a gente não conseguia encontrar o seu Wallace, mas eu disse que nós íamos atrás dele, que ele ia ter que resolver essa situação e graças a Deus parece que ele entendeu que ele tinha as obrigações e ele chegou mesmo com atraso a ele conseguir resolver a situação. É um apelo que eu sempre faço todos os dias quando estou aqui no programa, quando nós temos matérias assim do Rota do Consumidor, que é para a gente ter que escolher melhor. É claro que não está escrito lá na certeza técnica que a pessoa é um bom ou um mau profissional, se ele é de boa ou péssima índole, se ele é de bom ou de mau caráter, não dá para saber. Mas a gente tem primeiro que fazer umas pesquisas, saber se tem muitas denúncias, saber como é que está a história no PROCON e por aí vai. Porque tem empresas que são campeãs de denúncias aí pelo consumidor. Então foi mais um caso resolvido para nós aqui do programa Exige Seu Direito. O nosso principal e único objetivo é resolver o problema. E aí o cidadão Luiz Carlos se sentiu agora mais feliz com o seu direito ali, teve o dinheiro de volta, então ele vai poder procurar agora uma assistência técnica que realmente possa resolver o problema. E é isso que a gente sempre pede também aqui no programa Exige Seus Direitos. Olha, todos os dias chegou aqui mais dezenas de denúncias. Ou você que está nos assistindo também, ou você que tem esse problema aí, ou que seja um problema de consumidor, não tenha dúvida, pode procurar aqui o programa Exige Seus Direitos. Sabe, eu sempre costumo falar que quem não luta por seus direitos não merece os direitos que tem. Lute pelos seus e se precisar de uma ajuda, conte com a gente. Olha, 20 minutos para o meio-dia, já faltam 20 minutos para o meio-dia. Eu estava vendo aqui numa pesquisa rápida, segundo informações, os últimos dados que a gente conseguiu da Secretaria Pública de Segurança do Estado são dados de 2013. Mas o que nos fala assim nos traz uma informação muito triste, porque a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, ela recebe mais de 150 casos, mais de 150 ocorrências diárias de casos de violência contra a mulher. Quanto é que dá? Olha assim, ou seja, o que quer dizer que a cada, uma média de cada seis minutos, a média de cada seis minutos, uma pessoa, uma mulher está sendo agredida. Desde quando o programa começou até agora, se formos nessa média aí, mais de cinco, seis mulheres já foram espancadas. É algo que nos deixa muito tristes. Eu falo isso na qualidade como homem, que eu estou falando, e como cidadão. E a maioria, 90%, ou seja, de cada dez mulheres agredidas fisicamente ou verbalmente, porque muitas das vezes a palavra dói mais do que agressão física propriamente dita, porque ela deixa uma marca no coração, muitas das vezes. Então, de cada dez mulheres que são agredidas, sabe, de cada dez, nove, em média, nove, é causada pelo próprio marido, pelo próprio companheiro. E isso é uma vergonha para nós homens. Essa que é a grande verdade. Nós vamos ver os detalhes dessa matéria agora. A matéria é do Oliver Castro. As estatísticas assustam. Manaus registra mais de 150 casos de violência contra a mulher por dia. A principal característica da violência doméstica é a relação familiar da vítima com o agressor. Os maridos ou companheiros são responsáveis por 90% dos casos de agressão física ou verbal, cujo maior motivador é a dependência do álcool ou substâncias entorpecentes. Aí ele conheceu e ele chegou e me deu um olho no mostro. Eu me senti colagida. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito transtornado. para ele chegar ao ponto de apontar a arma para mim e jogar as coisas que ele tivesse no mundo e jogava mesmo e ele não queria saber se eu estivesse com o meu filho no colo ou não. O mapa da violência doméstica é preocupante na capital do Amazonas. Os números assustam porque nós estamos falando de vida. E uma vida que seja tirada ela é importante e ela causa preocupação. Ainda mais quando nós estamos diante de um elevadíssimo número de mortes contra mulheres, de mortes de mulheres. mas o que nós devemos destacar é que são mortes em todas as circunstâncias. E dentro dessas mortes foi verificado que uma parcela em torno de 50% acontece dentro das suas casas por pessoas que a vítima conhece e a morte é praticada de forma cruel ou por esvanadura ou por enforcamento e com utilização de arma branca. Os casos de ameaça lideram o ranking de denúncias nas delegacias de Manaus. De acordo com a delegada titular da especializada em crimes contra a mulher Andréa Nascimento a vítima ao denunciar o agressor recebe todo o apoio necessário. A partir do momento que a vítima vai à delegacia solicita medida protetiva e passa a ter aquele acompanhamento efetivo presente da polícia ela inibe qualquer nova atuação do autor do seu agressor. A delegada fala também da estrutura da polícia para atender as vítimas e do trabalho realizado pela Ronda Maria da Penha. Hoje nós temos duas delegacias especializadas temos a delegacia unidade do Parque 10 da qual o seu titular é uma delegacia que já existe há quase 15 anos existe agora a nova delegacia da mulher no bairro Cidade de Deus da qual a doutora Débora Mafra é titular está à frente da delegacia e nós temos avançado muito no combate à violência doméstica porque é um serviço especializado que visa não somente fazer a repressão do crime mas tirar aquela mulher do ciclo de violência encaminhando ela para toda a rede de enfrentamento o Ronda Maria da Penha ele é um projeto específico é um instrumento a mais que nós temos aí no combate à violência doméstica e ele visa o que? Ele faz o acompanhamento das vítimas que já solicitaram medida protetiva segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de janeiro a junho do ano de 2013 foram registradas 28,4 mil ocorrências de violência contra a mulher na capital muito bem eu sei que as imagens muitas vezes chocam são imagens fortes mas as vezes a gente precisa mostrar realmente como as coisas são sabe é muito preocupante você tem uma ideia 150 casos por dia são registrados na delegacia isso eu estou falando de Manaus agora você imagine só quantas e quantas outras mulheres que são violentadas que são espancadas e que não tem coragem de denunciar o próprio companheiro ou a pessoa que agrediu quantas e quantas você viu muito bem aí na matéria a delegada uma delegada jovem mas o atuante é realmente algo que nos deixa muito triste preocupados porque de cada 10 mulheres agredidas 9 sendo pelo próprio companheiro você imagina as crianças crianças que são vista ou seja com problemas psicológicos no futuro porque crescem assistindo cenas como essa e qual é o bom exemplo que uma criança vai ter como essa se normalmente a criança se espera nos pais e aí principalmente a criança o filho vendo o pai espancando a sua mãe qual o pensamento que ele vai crescer então é preciso ter mais consciência é preciso também realmente que a justiça venha atuar e é preciso que você mulher cidadã acima de tudo antes de você se apaixonar por alguém antes de você amar alguém que você venha amar a si própria porque realmente é inadmissível é que a gente hoje com toda essa tecnologia com todas as informações que estão à disposição com todo o amparo legal que a justiça que a polícia que nós temos hoje na sociedade não podemos mais permitir que mulheres ficam à mercê que ficam aí nessa situação é um apelo que a gente faz a todas essas mulheres e você que sofreu sofre violência denuncie esse é o apelo que a gente faz aqui no programa exija seus direitos olha já faltam 13 minutos 13 minutos para o meio dia eu vou convidar aqui um grande amigo e eu posso falar isso ele é um grande amigo a gente é tão amigo que eu sempre brinco com ele o André Caminhas o André Corres mas hoje ele veio realmente usando o seu sobrenome ele veio nos passos André Passos eu sei que é o trânsito né André deixa eu pegar o microfone aqui traz o microfone aqui para o André já está aqui programa ao vivo não se preocupe não programa ao vivo aqui é assim deixa eu colocar aí fica bem à vontade bom antes do tudo xalão para você xalão mesmo mas é muito bom tê-lo você aqui de volta faz tempo André além de ser um grande intérprete é um grande compositor também e hoje ele faz um trabalho brilhante eu sempre ia no lanche onde o André estava lá cantando louvando animando lá o ambiente e eu fico muito feliz aí para esse trabalho maravilhoso mas como é que está aí eu não vou dizer a carreira né como é que está os passos André lá nos passos do caminho do Senhor né vamos aí na caminhada junto com Cristo graças a Deus que Deus tenha abençoado olha Marco é uma alegria muito grande sempre poder estar participando aqui do programa Existem os Direitos para mim é um dos programas que realmente sempre deu oportunidade para divulgação do nosso trabalho queria aproveitar também rapidamente mandar um abraço bem forte a todos os nossos amigos lá do curso de psicologia né do quarto período lá do Marta Falcão que está nos assistindo agora nesse momento muito bem bom eu sei que você independente de tudo isso você tem o seu trabalho de divulgar o seu trabalho de intérprete de cantor de levita e aí pessoal agenda como é que está quem quiser contratar o André isso quem quiser também nos levar na sua igreja nos convidar para fazer aí a participação na sua festa no seu aniversário o telefone está aí no vídeo 9310-1441 e para mim vai ser uma alegria muito grande né muito bom quem quiser também me encontrar no final de semana também estou nas pizzarias né pizzaria Brasplão e tudo está por aí todos os quatro cantos da cidade então é o seguinte o que você vai cantar aí para a gente hoje nós vamos cantar um louvor do Anderson Freire que chama assim coração de Jó muito bem que o nosso coração possa estar sempre firmado no Senhor tá bom então gente eu vou finalizando por aqui eu quero agradecer de todo o coração amanhã sexta-feira programa aí com o deputado Marcos Rota fiquem todos com Deus e com a boa música do André Passos tem a todos uma boa tarde Deus olha pra dentro de mim Recompõe meu coração com a qualidade e vejo e jovem espelho para gerações rico ou pobre e foi o que eu preciso ser um coração sincero homem reto pra não se perder já não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas eu preciso ser assim Senhor me ensina toca Senhor no meu caráter me dá o coração de Jó que em meio ao tudo que em meio ao nada quero te adorar Senhor tu és meu melhor Deus olha pra dentro de mim recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó espelho para gerações rico ou pobre ele foi o que eu preciso ser um coração sincero homem reto pra não se perder só não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas eu preciso ser assim Senhor me ensina toca Senhor no meu caráter no meu caráter me dá o coração de Jó que em meio ao tudo em meio ao nada quero te adorar Senhor tu és meu melhor tu és meu melhor amor oi amor oi 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 Amém.